E o rei Charles III da Inglaterra viaja na semana que vem para o Quênia. Esta será a primeira visita do monarca a um país da Commonwealth desde que assumiu o trono. Charles III da Inglaterra inicia na próxima terça-feira sua primeira visita como rei a um país da Commonwealth, o Quênia. A instituição formada por 56 países, a maioria ex-tectórios do Império Britânico, parece frágil em um momento no qual se multiplicam os apelos para que o Reino Unido enfrente e reconheça seu passado colonial. Gostaria que o rei abordasse as questões das pessoas que morreram naquela época, porque há tantas pessoas que morreram e suas famílias estão em dificuldades, não vivem bem, pelo menos como aquelas famílias que serão compensadas. Então acho que essa questão pode ser tratada assim. A escolha do Quênia tem um forte significado para Charles e para a família real. Foi nesse país africano que, em 1952, Elizabeth II soube da morte de seu pai, o rei George VI, o que a tornou a nova soberana do Reino Unido. A visita de quatro dias de Charles III e da rainha Camilla acontecerá poucas semanas antes do Quênia celebrar o 60º aniversário de sua independência, proclamada em 12 de dezembro de 1963. Música 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 Música